Vamos começar já? Podemos começar? Mazola, esta foi a melhor partida que o Sport fez desde a era Edson dos Anjos, nesse campeonato brasileiro, ou você tem uma outra opinião? Não, eu não posso falar isso porque eu não acompanhei todas as partidas que o Sport fez. Eu acho que nós apresentamos um bom futebol, jogamos de igual para igual contra o líder do campeonato, até então, uma equipe que se preparou desde o campeonato paulista. Com o objetivo de subir da Série B para a Série A. Eu acho que o Sport fez um bom jogo, eu acho que quem veio à ilha também gostou do espetáculo que veio. Queria que o senhor falasse das substituições, Mazola. Substituições? A gente já estava com esses meninos, nós estamos trabalhando com esses meninos para que façam parte do grupo. Nós achamos ali que o lateral estava tendo ainda muita liberdade para jogar, o Danielzinho cansou, mas estava conseguindo acompanhar. E o Diego, a princípio, fez aquela função. Queria perguntar. E depois, logo em seguida, também detectamos que o Marcelo estava já fatigado, para se lembrar que o terreno estava muito pesado. Foram as substituições que a gente tinha condição de fazer, e nós fizemos, infelizmente. O Sassi teve um problema físico, estava esgotado também, tivemos que fazer ali, confirmando. Mas eu acho que, no ponto geral, o pessoal que entrou, entrou bem e comprou. O Mazola, o Sport hoje atravessou uma ponte literalmente. O Sport decolou na competição, Mazola? Eu acho que sim, é um resultado importantíssimo. Ganhada a ponte preta, o futebol que nós apresentamos. E o mais importante, resgatar a confiança do torcedor. Já são dois jogos seguidos na ilha, em que a torcida veio junto. Não vi, sinceramente, não vi crítica nenhuma, vaia nenhuma. Vi o apoio total da torcida. E aí o Sport começa a ficar um adversário muito forte aqui em casa. Temos que buscar os quatro pontos que perdemos aqui em casa. Vamos ter que buscar fora. Vamos trabalhar bastante essa semana para que seja já em Braga. Com relação ao Marcelinho Paraíba, a informação chega que ele está fora do próximo jogo, com o terceiro cartão amarelo. Você pretende usar o Diego Torres na função dele? Ele se sente preparado para isso? E a respeito também do Naldinho? Primeira partida dele, assim, em sua luta como titular solto? Em relação a quem vai jogar sábado, gente, pelo amor de Deus, deixa eu dar uma descansada, deixa eu aleijar um pouco a minha cabeça. Esse jogo hoje exigiu muito da gente. Então, uma semana todinha para trabalhar, o Diego com certeza é uma das opções. Naldinho, nós estamos insistindo bastante com ele, está fazendo uma função um pouco diferente do que fazer no Porto, mas ele tem um forte essa característica chegada de trás. Estamos trabalhando, é um menino muito receptivo, muito honesto, muito trabalhador, e está sendo coroado, hoje foi coroado com um belo jogo, e com um gol agora no final, o merecimento. Umas horas, pelo comportamento da torcida hoje, aplaudiu o Marcelinho, vibrou quando você pediu, aquela magia que a gente viu em 2008 na Ilha do Eitê, você acha que está chegando de volta? Precisamos ganhar muitos jogos aqui ainda, precisamos ganhar muitos jogos aqui ainda, precisamos colocar esse clube novamente na Série A, é um caminho muito longo a ser percorrido. Foi muito importante, e como um amigo seu aqui falou, eu acho que é o jogo para dar a rampa de lançamento novamente do esporte no campeonato, há de se lembrar que hoje ultrapassamos a barreira dos 25% do campeonato, que é um marco importante, e ainda não estamos no G4, estamos muito próximos da liderança, mas não estamos no G4, e para chegar lá nós vamos ter que recuperar esses quatro pontos que nós perdemos aqui em casa, vamos ter que recuperar fora de qualquer jeito. O Mazzola, qual foi a principal virtude da tua equipe hoje, e qual a tua principal preocupação, acredito eu que principalmente no setor da FIFA, que tinha uma hora que dava um branco, né? Essas situações que estão acontecendo, nós a jogarmos ofensivamente, você automaticamente cria oportunidade para adversário, isso não é normal, sabemos, temos confiança na nossa zaga, temos confiança no nosso goleiro, e é um jogo intimidando, gente, é um clássico, tinha avisado para vocês, eles criaram bastante chance, sim, criaram, mas e nós também no primeiro tempo, não criamos, não podíamos ter liquidado o jogo no primeiro tempo? É futebol, duas grandes equipes, com certeza, vão chegar em novembro, dando para subir. Perfeccionalismo, tem que trabalhar em cima disso, o ideal seria nós jogássemos, se a gente jogássemos contra o líder do campeonato, criássemos 20 chances de gol e os caras não tivessem nenhuma. Nem o Barcelona acontece isso, o Barcelona também joga, mas também oferece chances ao adversário. A proposta nossa é de um futebol ofensivo, um futebol para frente, vamos criar muitas chances de gol, automaticamente, o adversário vai ter a chance dele também, aí vem com essa competência, quem tiver mais, vai ganhar o jogo. Ô, Masvaldo, você falou que tem confiança na zaga, tem confiança no goleiro, o Magrão saiu, está no departamento médico, está se recuperando, o Calaça entrou, e está substituindo a altura, o goleiro Magrão, que você falasse para ação ao Calaça. Problema bom, hein, rapaz? Aí eu jogo para o Batista. O Batista aqui resolve, quem cuida de goleiro é ele. Gostou? É excelente profissional, o treinador de goleiro do esporte. A prova está aí. Calaça muito bem, o Magrão vai se recuperar, temos aí o Sal, que também vai se recuperar, temos o menino do Júnior, que é excelente, o Paulo Rafael. Então, ótimo para o esporte, quem tiver melhor, joga. Agora, quem define goleiro, é o treinador de goleiro. A torcida respondeu bem aquilo que você pediu na última coletiva, que você pediu, deixa para tomar cervejinha depois, mas vem para o jogo, quase 20 mil. Com chuva e tudo, na sábado à noite, aliás, há um namoro, uma paixão aí, entre eu e a torcida do esporte, né, rapaz? Agora estamos naquela fase de paixão ainda, Mais um pouquinho, lá para frente, a gente ia subir o casamento de uma vez, foi espetacular, espetacular, a resposta da torcida do esporte foi espetacular, não só com o Marcelo, como com a equipe, eu não me lembro de ter ouvido alguma vaia hoje aqui, não me lembro. E também muito disso é a atitude dos jogadores lá dentro, compraram a ideia, e quando é assim, tem tudo para a coisa funcionar. verificamos muita raça do esporte na partida de hoje contra a Ponte Preta, eu queria que você falasse do Wellington Saci, porque verificamos que ele foi o jogador que mais representou a raça do esporte em campo hoje. O Saci é um jogador de Série A, na minha ótica. O Saci está junto com a gente para voltar no lugar que ele merece. Se continuar trabalhando assim, como está trabalhando, tendo a atitude profissional que ele está tendo, só tem a ganhar com isso e o esporte também. É um jogador que tem nos ajudado muito e principalmente a atitude do jogador. Isso é a coisa que mais me agrada. Saci está sendo com a gente um grande profissional. Isso é uma coisa que nos deixa muito felizes e a maior resposta da torcida gritando o nome dele, não foi? gritando o nome do Saci, alguma coisa ali. Só para finalizar da minha parte, Mazal, o que você falasse com relação à arbitragem do jogo de hoje? Não falo nada. Em relação à arbitragem, não falo nada. Não vou falar nada, pode ter certeza disso, não comento. Isso aí é com a diretoria. mas se você estava ali próximo do lance do voo da ponta pereta do pênalti, a sua visão foi o pênalti daquele lance? Eu, da onde eu estava, da onde eu estava, o Fernando tocou na bola. O Fernando tocou na bola primeiro. Agora, cabe ali o árbitro jogar também para a gente ficar fácil, não sei lá, vocês devem ter não sei quantas imagens do lance. Eu tive a impressão que o Fernandinho tocou na bola. Ok.